E aí, Eirão, agora eu tenho ouvido falar de detox de tudo, né? Detox disso, daquilo outro, inclusive detox capilar, o que é? Exatamente, é um tratamento nascido nos salões, que purifica e nutre os fios. E agora você pode ter esse tratamento em casa, com a nova linha 3M Detox Capilar. Ah, então agora eu posso ter os fios bem soltinhos, sem ter que ir até o salão? Exatamente. Ai, maravilha! Qual que é o segredo? Shampoo e condicionador são chave, tá? Você vai escolher o shampoo para uso diário, que vai remover os resíduos, a oleosidade se acumulando na raiz, o que deixa o cabelo pesado e opaco. E aí depois vem o condicionador, que vai devolver todos os nutrientes que o cabelo precisa. Eu gosto dos produtos que contêm silicone e glicerina, que deixam o cabelo mais hidratado. E eu posso lavar todo dia mesmo, não tem problema? É importante que você escolha o produto correto. Fora isso, eu aconselho você a hidratar o cabelo uma ou duas vezes por semana. E para ajudar na absorção dos nutrientes, eu aconselho você a usar uma toalha quente. Isso vai ajudar na absorção. E depois, enxaguar com água fria. A água quente, ela dilata o fio, para que o produto entre. E depois a água fria, ela fecha a cutícula, mantendo as propriedades dentro do fio. E lembrando que eu tenho que lavar os pentes e escovar uma vez por mês, certo? Pelo menos uma vez por mês. E deixar secar o sol, porque aí você vai esterilizar as escovas. Heron, e eu que de manhã não gosto de me arrumar de jeito nenhum, mas tenho muito frizz. Eu te indico o creme de pentear. Ele vai ajudar você a perder o frizz, a modelar o teu cabelo, ou até mesmo um secador com um difusor, que vai ajudar a armar o cabelo. Inclusive, eu acho que você pode usar toda a linha detox capilar para semer. E tem mais algum segredinho de salão que você não me contou? Com tudo isso que eu te falei, você percebe que você não precisa viver num salão para ter um resultado de salão. Oferecimento 3CME Detox Capilar. Resultados de salão todos os dias.